É isso aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui, digamos então, para estar finalizando a colocação dessas portas, sendo que essa daqui eu já tenho, bem dizer, quase pronta, ela já está toda regulada, o perfil mão amiga, que é o vestido 252 para vidro 8mm, também já está fixado no lugar, colado já desde semana passada, hoje nós estamos na segunda-feira, onde eu tenho feito a montagem, a colocação dos vidros na quinta-feira. Tem um vídeo ali onde eu fiz, mostrando a fixação do trilho superior e do trilho inferior, até mesmo para dar um descanso, ou uma boa secagem na parte do silicone, na parte superior ali, para que ele não venha então a trabalhar ou ceder com o peso dos vidros, porque todos os vidros colocados em uma única direção, então tem que ter também uma boa fixação na parte superior ali da viga, em relação ao trilho. Observando aqui, eu tenho os vidros tudo 8mm em color, sendo a altura dessas portas aqui, elas têm 2,20m, debaixo do piso até em cima, e na parte da largura de 4,65m e a outra 4,45m, algo parecido com isso. Sendo que falta colocar um dos puxadores, coloquei puxador, eu vou colocar um puxador de 80, com furação de 60, e ali trazendo também uma melhor apresentação do mesmo. Essa porta aqui, eu acabei de recortar o perfil mão amiga na parte das alturas, sendo que eu deixei uma folga de 1cm, então, entre meio do trigo, deixei essa folga de 1cm, e também observando em todo o percurso aqui da folha, qual a medida menor que seria então na parte da colocação desse transfáce mão amiga, ou seja, se aqui tiver um exemplo, digamos, de 2,14m nessa parte, e lá tiver com 2,15m, então eu vou fazer pela parte mais baixa, para ele acabar não enroscando no meio, conforme aqui a colocação do trigo, a parte estrutural da própria porta. Então, agora eu vou estar mostrando um pouco mais de perto, porque eu tenho aqui posicionado, não está colado ainda o perfil mão amiga, mas eu já tenho posicionado no lugar, até mesmo porque quando movimenta uma folha na outra, tem que observar que a aba do mão amiga na parte superior, ele pode estar encostando então aqui nas cabeças dos parafusos, ou seja, aí a gente vai lá e dá uma leve amassada, suficiente, não muito, só para passar o parafuso, porque também se amassar ele demais, ele pode, digamos assim, acabar não tendo o contato mão amiga aqui na parte superior, e evitando então que ele encaixe perfeitamente. Eu já tenho, digamos assim, encostado o vidro no lado de lá, e se for de fechar aqui, vamos ver, aqui nós temos uma folga ainda, né? Ao longo dessa folga eu vou estar regulando agora com a colocação do silicone, porque aqui eu tenho as peças soltas ainda, aqui ó, e de certa forma aqui eu vou estar passando silicone somente de um lado, eu vou passar um risco grosso de silicone, não colocando no fundo do perfil o silicone, para que ele venha ter um melhor contato, vamos dizer assim, uma melhor fixação, porque se tu precisar de bater ele para fazer a regulagem então aqui das folhas, e tiver um excesso de silicone no fundo aqui do perfil, ele não vai encostar, ou seja, aí tu vai ter os vidros soltos de uma folha para com a outra, porque digamos nós temos um volume ou um excesso de silicone atrás ali, aonde ele não vai te permitir fazer uma boa regulagem. Então, simplesmente passando na parede da lateral do perfil, para que então conforme ele estiver entrando dentro do vidro, para que ele venha se espalhar em toda a lateral do material por dentro, dando assim uma boa aderência, né, ou seja, tendo uma boa fixação. Eu sempre passo no lado aonde vai ter a parte de mão amiga, que é onde é que vai receber o impacto, por fora eu não passo, porque digamos é só para acabamento, né, então de certa forma, passando por dentro aqui, então um risco considerável de silicone, eu estou usando o silicone PU da Solufix, um PU40, né, profissional, tenho me agradado bastante desse material, estou fazendo propaganda para eles de uma forma, digamos, não com remuneração, né, mas sim pelo produto bom que aqui apresentam, então dessa forma eu estou sempre comprando esse material aqui para vir estar trabalhando nas minhas obras, né, para fazer colagem, migração e tudo mais. Agora eu vou então estar fazendo a colocação do silicone, colocando bem pouquinho a coisa para dentro, aonde os vidros vão ficar bem soltos, eu vou estar apresentando também essa parte, e depois estar então regulando, batendo o perfil dentro, pouco a pouco de todos eles, para que então eu possa ter uma boa regulagem. Eu vou estar usando aqui também o nível a laser, para que eu consiga ter então o alinhamento, né, digamos, de um único lado de todas as folhas, eu vou estar buscando esse alinhamento, então, aqui atrás da mesa vai ficar um pouco mais difícil, mas pegando só uma parte na parte de cima ali, digamos, eu já vou ter então uma visão, né, digamos, de linha, para que a parte de fora, então eu consiga só encostar, buscando o alinhamento da parte de dentro. Importante então, deixar bem certinho no plumo, para que a parte de baixo não venha, está muito encostada, e a parte de cima mais aberta. Então, aqui agora eu vou estar preparando, então, essa parte na porta aqui, fazendo a colagem, e depois também trazendo uma boa apresentação aqui, digamos, da movimentação dela. Então, observando a folga que nós temos aqui, na primeira folha, digamos, uns 3 centímetros, 4 centímetros afastado do vidro da parede, com, digamos, todo o transpasse mão amiga, encostado no fundo do vidro. Ou seja, depois vai ser feita a regulagem, né, talvez o transpasse mão amiga vai ficar ali, talvez, um meio centímetro afastado do vidro, para nós termos, então, a parte da regulagem do mesmo, mas, contudo, se aplicar o silicone nos fundos do perfil U, aqui, né, do transpasse mão amiga, e tu não tiver condições de empurrar esse silicone, ou bater demais ele, ele vai ficar solto os vidros no meio, né? Quer ver? Eu vou fazer a colocação de todos, em todos os perfis, já vou deixar passado o silicone, e colocado eles dentro, de uma forma que eles só fiquem pouca coisa para dentro, né? Ou seja, não vou empurrar o perfil, até o final, mas sim colocando ele um centímetro para dentro só, para depois eu ter essa regulagem, e daí vocês vão ver a diferença que vai dar, entre uma folha e a outra, ou no meio, a sobra de vidro que nós vamos ter, até que nós conseguimos, então, um bom alinhamento do perfil do transpasse mão amiga ali. Agora que eu coloquei, então, o perfil no meio, transpasse zero, eu vou fechar as folhas aqui, ó, com cuidado, né? Porque até mesmo eles estão na beiradinha um do outro, para ele acabar não escapando, né? E sujando de silicone. Então, para ver a distância ou a folga que vai ficar nos vidros ainda. fechei os dois lados, e observa, de que, vamos dizer assim, a gente tem que estar fazendo uma regulagem de pelo menos, uns seis centímetros ainda, né? Na parte do alinhamento em que o transpasse mão amiga. Ou seja, aí eles estão com essa folga toda, onde a gente vai acabar encostando, né? Aproximando mais esse material, né? Do transpasse mão amiga, para então ter ali, então, uma boa regulagem, e não ficar nenhum tipo de folga nos vidros, entre um e outro ali dentro. Então, aqui, usando o nível laser, temos aqui o... Eu vou estar procurando, então, fazer o alinhamento e assim, ó. Agora, com a claridade, né? Local, então, não vai dar para ver direito o risco. Mas, observando aqui, ó, que eu vou ter uma base, então, para mim estar regulando, então, pelo menos um lado. Ou seja, todo o transpasse, digamos, mão amiga, do lado de dentro, eu vou estar regulando eles com o nível laser, e no lado de fora, então, colocando conforme o alinhamento do lado de dentro, né? Aí, lembrando de não colocar muito para dentro, observando, porque aqui dá para ver o vídeo, né? Em relação ao fundo do transpasse, para não colocar ele muito para dentro, para depois que se tiver que voltar, então, esse perfil mão amiga, para não vir engorrando silicone na parte de fora, né? E dessa forma, eu vou fazendo todas elas até conseguir a perfeição, então, aqui, na regulagem das folhas. Então, aqui, eu já rebati os dois lados, ele quase chega a encostar os dois da ponta aqui, ó, eu já acabei fechando ele, bem compactado, né? Ou seja, a parte de trás do material do perfil mão amiga está encostada no vidro. Então, aqui, eu tirei toda a folga do vidro, né? Em relação a uma mão amiga do outro, e também, já feito, né? Bem certinho também, então, o alinhamento em questão aqui do plumo do material. Quando eu faço a regulagem do mesmo, eu acabo trancando os dois lados da porta, para que eu venha batendo, e, de certa forma, conforme ele estiver pressionando aqui a vedação, o cabelinho, né? A escominha que tem dentro do perfil mão amiga, ele não vem afastando a porta, né? Conforme tu vai batendo, e depois tu tem que estar voltando o material, então, ou afastando ele de volta do vidro, e assim, sujando com silicone o vidro, e te dando mais mão de obra, então, ali, na parte da limpeza, né? Então, aqui, foi colado a barca, observando que, se porventura, o trilho estiver pesado, por exemplo, aqui, ó, o fato que aconteceu aqui comigo, foi que eu coloquei as escovinhas, deixei tudo colocado preso aqui, contudo, as escovinhas que eu coloquei foram as 5x10, e as 7x10, porque foram usados dois modelos de trilho, né? Então, quando eu coloquei os vidros dentro, eu tinha que quase que me projetar de uma forma de força, para mim estar conseguindo abrir as portas, isso me preocupou bastante, né? Porque não é legal, menos para o cliente, então, estar exercendo tanta força para estar abrindo e fechando a porta, troquei uma ideia com o cliente na quinta-feira, conforme eu tinha colocado os vidros, e ele falou para deixar assim, porque senão eu ia passar a tesoura na parte da escovinha, né, do trilho de embaixo, para eu conseguir, então, deixar a porta mais leve. O que acontece? Sexta, sábado e domingo, daí choveu, molhou a parte dos vidros, infiltrando água aqui no trilho, vamos dizer assim, né? E conforme a umidade que acabou tendo nos trilhos, então ele acabou deixando as folhas leve, ou seja, quando for de fazer a colocação dos vidros, e ali, então, tu acabar observando que está pesado por vir da parte de vedação, então mantém assim, ou acaba, então, molhando mesmo, né, para que ele venha, então, a ficar mais leve, né? Então, aqui, observando, ó, eu acabei de colar aqui o material, né, o transpasse mão amiga, e o funcionamento dele está bem tranquilo. Dessa forma, eu vou estar colocando os puxadores agora, e assim, então, fazendo, né, a regulagem necessária, ainda que é preciso fazer. E assim eu finalizo a colocação dessas duas portas, mão amiga, seis folhas, sendo assim, usado, então, um vidro 8mm de color, com abertura de largura, uma porta com 4,65m, e outra porta com 4,45m, 2,20m de altura, sendo assim, então, usado, né, o transface zero, o PX252, para vir com 8mm. furação no vidro, no vidro para o puxador 60, puxador de 80, tubular de inus, de 32. Agora eu vou estar fazendo, aberto e no fechamento do mesmo, observando o que? Esse lado aqui eu já tenho mais guias pronto, né, a parte do transface zero rolar, então, eu levo sempre a mão à frente aqui, para movimentar as outras folhas, para não ficar batendo aqui, então, no puxador, elas estão correndo tranquilo, observando que, na parte onde tem o puxador, então, a folha, ela é maior, o aumento, então, aqui, então, da parte do puxador, para que, então, não fique, ou tenha uma boa divisão, né, na parte do encosto da mesma, então, esse é um diferencial, né, e um acabamento que acaba sendo melhor, porque se todas as folhas fossem do mesmo tamanho, então, essa folha aqui, ó, devido ao puxador e a fechadura, né, ela ficaria colocada, digamos, não alinhada, junto com as outras, e dessa forma, a gente pode estar, levando, até o puxador encostado com a amiga da folha móvel, as do meio, né, sendo assim, então, alinhando todas elas, para esteticamente, também, quando tiver tudo aberto, ficar o acabamento melhor. Podemos empurrar ela, então, do outro lado. Quando, então, eu tinha colocado, eu já tinha falado ali, né, que ele tinha ficado um pouco pesado, né, até mesmo, por vir da vedação. Então, conforme o tempo vai passando, mais leve ainda ela vai ficando. esse lado eu já não vou estar mexendo, até mesmo porque eu já tenho bem alinhadinha, ela bem certinha, né, bom esperar pelo menos ali, dois dias, para secar bem o silicone, que eu estou usando o PO40, então, da Solufits, recomendo, é o que eu tenho trabalhado, né, os últimos tempos aí, então, eu vejo que é uma boa qualidade na parte do silicone. Beleza, pessoal, espero que eu gostasse do vídeo, um grande abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.